Olha que belezura que está a nossa Praça da Liberdade. Os IPs todos floridos. Olha que coisa mais linda. Olha o chão. Que espetáculo. Nossa cidade tem lugares muito bonitos, viu? Nossa praça, então, diga-se de passagem, espetáculo à parte. Essas aléias, que lindas. Muito lindo. Que interessante. Palácio da Liberdade. Na verdade, só precisa de vagabundo ganhar dinheiro, as coisas da gente. Nossa, tá linda. Maravilhosa. As buganvilhas. As buganvilhas. Olha o espetáculo das cruzeiras, meu pai. Olha o espetáculo das cruzeiras, meu pai. Só coisa linda. Minha nossa. Rapaz, olha pra isso. Que coisa maravilhosa Olha esses amarelos Minha Nossa Senhora Está muito linda E os passarinhos estão felizes Tão tanta beleza Nossa, que lindeza Mais um campeão de azaleias Os IPs todos floridos Essa cidade é muito linda Tem muito lugar interessante Olha o canteiro de mini rosas Senhor, que beleza Só mini rosas Dá uma mais linda Minu de Deus E aqui você tem todo o tom de rosa Cada uma mais linda Olha para a perfeição dessa cor Minha Nossa Senhora Amarelo perfeito Minu de Deus Olha para essa aqui Minu de Deus Tudo muito lindo Tudo muito lindo Passei, mas não resisti hoje Pena que a fonte está desligada agora Olha o que Buddy Música Tão tudo muitoedia Música Música Algu mês